Bom pessoal, vamos dar prosseguimento ao assunto de números complexos. Neste vídeo vamos começar falando da condição de igualdade de dois números complexos. Aqui eu tenho um número complexo Z1, A, parte real, mais B, parte imaginária, e um outro número complexo Z2. A condição para que os números complexos sejam iguais, então seria para que o número complexo Z1 seja igual ao número complexo Z2. A condição necessária é a seguinte, eu boto o Z1 aqui, A mais BI, A mais B vezes I, será igual a C mais D vezes I, se e somente C, se a parte real do primeiro for igual à parte real do segundo, então A, que é a parte real, igual à parte real do segundo, C, e a parte imaginária, B, for igual à parte imaginária do outro número. Então essa é a condição para que dois números complexos sejam iguais. A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Vamos fazer um exercício aplicando isso agora. Então aqui eu tenho dois números complexos, né, determine X e Y de modo que os números complexos Z1 e Z2 sejam iguais. Então pessoal, este número complexo Z1 aqui tem a sua parte A mais B vezes I. É bom vocês verem que o A é isso aqui, e este é o B que está junto com I. Este outro número complexo Z2 tem também o A, vamos chamar de C, para não ficar a mesma letra, mais D vezes I. O C é o número 5, e o D aqui é o X mais 4Y. Então esses números complexos, né, para que eles sejam iguais, Z1 igual ao número Z2, eu simplesmente copio o que está aqui, 2X mais Y, mais 6Y tem que ser igual a 5, mais X mais 4Y. E aí começam as comparações, né, 2X mais Y tem que ser igual a 5. 2X mais Y tem que ser igual a 5. I, quer dizer, a parte real do primeiro, tem que ser igual a parte real do segundo. E a parte imaginária tem que ser igual a parte imaginária, opa, aqui está faltando o I. Não botei o I aqui, pessoal. A parte X mais 4Y, X mais 4Y tem que ser igual a 6. Eu só troquei a ordem aqui, né, eu peguei X mais 4Y antes, é igual a 6. Tá aí, agora eu faço o sisteminha. Para fazer o sisteminha, tem várias maneiras, eu vou fazer pela mais simples, que eu acho, a substituição, resolver o sistema, primeiro eu isolo aqui, o mais fácil, que é o Y, vai ficar 5 menos o 2X, que passou para o outro lado. Uma vez que eu isolei o Y, eu substituo o Y nesse aqui. E aí eu fico com X, mais 4 vezes 5 menos 2X, igual a 6. 4 vezes 5, distributivo aqui, estou agora tentando isolar, 20, 4 vezes 2 menos 8X, igual a 6. Como é que eu faço agora para juntar aqui, 1 e X menos 8X, vai dar menos 7X. 6 menos 20, quando 20 passa para o outro lado, menos 7X igual a menos 14. Vou multiplicar por menos 1, para acabar com esse menos, vai dar 7X igual a 14. Passa X dividindo, 7 para o outro lado, 14 sobre 7, e chegamos à conclusão que X é igual a 2. X igual a 2. Bom, agora que eu achei o X, eu volto lá para cima, substituo o 2 aqui dentro, e acho o Y. Y é igual a 5 menos 2 vezes 2. Y é igual a 5 menos 4. Y é igual a 1. Agora, o número complexo, né? Esse é o valor de X e de Y. Então, é isso que pediu, o valor de X e de Y. X igual a 2 e Y igual a 1. Esses são os valores necessários que o X e o Y tem que assumir para que os números complexos lados lá em cima sejam iguais. Então, está aí, pessoal. Igualdade de números complexos. Usamos a propriedade. Parte real tem que ser igual à parte real do outro. Aqui, ó. Parte real tem que ser igual à parte real do outro e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária do outro. E aí, resolve, né? Nós fizemos um sisteminha aqui. Bom, então, por hora é isso, pessoal. Esse vídeo eu vou encerrando por aqui para se manter informado dos vídeos que diariamente estou postando. Inscreva-se no meu canal no YouTube e no próximo vídeo daremos prosseguimento aos números complexos. e no próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.